Meu dois, meu dois mil e vinte e dois, já tá todo planejado Meu dois mil e vinte e dois, já tá todo planejado Pá, tio, pá, tio, pá, tio, pá, tio, pá Tio comer piranha e votar fora Bolsonaro Nessa, nessa eleição Vamos fazer diferente Eu vou candidatar pra virar presidente O lema é um só pra deixar todos contente O lema é um só pra deixar todos contente Putaria hoje, amanhã e sempre 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 Putaria, 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 putaria hoje Amanhã e sempre Putaria hoje, amanhã e sempre Putaria, putaria hoje, amanhã e sempre Putaria hoje, amanhã e sempre DJ Pedrinho, pô No Paraná que tá ele, certo? Brasil! Viteu, viteu, DJ Xtreme Vixe bolacha na putaria Vixe bolacha na putaria Aê, DJ Pedrinho, pô No Paraná que tá ele, certo? Quem tá no PIG é o Xtreme Meu dois, meu dois mil e vinte e dois Já tá todo planejado Meu dois mil e vinte e dois Já tá todo planejado Pá, tio, pá, tio, pá, tio, pá, tio, pá Tio comer piranha e votar fora Bolsonaro Nessa eleição, vamo fazer diferente Eu vou candidatar, pra virar presidente O lema é um só, pra deixar todos contente O lema é um só, pra deixar todos contente Putaria hoje, amanhã e sempre 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 Aê, DJ Pedrinho, pô No Paraná que tá ele, certo? Brasil Vixe é o DJ Xtreme Vixe bolacha na putaria Vixe bolacha na putaria Aê, DJ Pedrinho, pô No Paraná que tá ele, certo? Quem tá no PIG é o Xtreme Vixe bolacha na putaria